Oi amores, hoje vamos fazer um vlog muito bom Aqui eu tava me arrumando que eu queria fazer meu banho logo bem cedo Colocando a minha make, né, base, o lápis nos olhos, uma coisa bem básica E olha o resultado, como é que ficou Aqui eu estava numa barra comprando alimentos pra cozinhar Que eu vivo muito longe do supermercado No bairro de Maguene sempre quando chove fica desse jeito Preparei como almoço as patinhas que eu fiz até a receita no vídeo E a shima, né Preparei tudo e vocês viram no outro vídeo E eu aí comendo e comendo e comendo, almoçando, é claro Preparei um bolho pras crianças do meu bairro, fiquem atentos de amanhã Daí eu fiquei fazendo live, já anoiteceu o fã dizendo live E meu jantar vai ser este, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e gostaram do vídeo Deixa muito like, comentem Um abraço a todos em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique O peixe eu tava cozinhando, senão outras pessoas vão pensar que eu tava comendo assim mesmo